Melhor IPTV de 2024 Nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês uma IPTV muito boa Que se você está sofrendo problemas aí de travamento na sua TV Se você está tendo problemas aí de não conseguir assistir os seus jogos ao vivo Toda vez que você vai assistir o seu futebolzinho Você tem problemas aí de travamento, tem problema aí de cair o sistema da sua IPTV Nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês um vídeo muito prático Onde eu vou te explicar tudo sobre a IPTV que eu estou utilizando atualmente É uma IPTV muito boa, realmente Que não trava, não dá problema de travamento Tem um suporte muito bom e tem uma variedade de conteúdo Uma qualidade muito boa também Então por isso que nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês Esse vídeo a respeito dessa lista de IPTV, tá bom pessoal? Então eu recomendo que fique até o final Porque no final tem um recadinho pra estar te dando Sobre os golpes que você pode estar tomando aí Se você comprar essa IPTV em qualquer lugar, de qualquer maneira por aí Então pra que isso não ocorra com você Eu vou deixar o site oficial aqui embaixo na descrição E no comentário fixado aqui embaixo Pra você já acessar lá depois que acabar esse vídeo, tá bom? O site verdadeiro aí pra você não estar tendo problema nenhum De cair em golpe aí comprando em qualquer site por aí, tá bom pessoal? Bom galera, essa lista IPTV que eu vim trazer pra vocês É uma lista que eu pesquisei bastante depois de utilizar Outros tipos de IPTV, tá? Outras IPTVs onde eu sempre tive problemas de travamento Tinha problema com suporte Travava na hora que eu assisti meu jogo ao vivo Não tinha conteúdo direito Não tinha as temporadas novas das séries que eu gosto Então eu sempre tive problema com essas outras IPTV Que a gente paga 30, 40 Às vezes até 50 reais por mês ali nessas IPTV que não funcionam E aí eu entrava em contato com suporte O suporte falava que podia ser o meu cachê Limpava o cachê, não era Podia ser a internet A gente sabe que não é a internet Por conta que a minha internet é 600 MB Então não tem por que travar a minha IPTV A minha internet E aí pessoal, foi que eu acabei descobrindo Essa lista de IPTV nova, tá? Que surgiu no Brasil ultimamente Tem bastante gente falando sobre ela É uma lista muito boa Porque ela tem mais de 43 mil conteúdos Entre esses conteúdos estão Conteúdo de animes, de séries, de doramas, de filmes Então tudo que você quiser De comédia, de ação Tudo que você quiser Tem dentro dessa lista IPTV, tá? Então é uma boa lista IPTV Realmente uma lista IPTV que realmente funciona Que realmente vale a pena demais aí pra você Por quê? Porque ela não é cara Não tem aquela questão da mensalidade Você tá pagando todo mês, renovando Você paga uma única vez na adesão dela E você usa ela durante o ano inteiro Aí você volta a pagar novamente E aí se você falar Ah, muito caro Não, se você for dividir no cartão de crédito Fica menos que um cafezinho por mês Então pra você ver Como o valor dela é muito barato, tá? Então você pode ter até 3 telas também Se você quiser Então é uma lista IPTV muito boa Realmente que eu tô recomendando aí pra galera Porque eu gosto bastante dela Tô utilizando aí uns 3 meses mais ou menos E realmente Ela tá me ajudando bastante, tá galera? Tô conseguindo assistir as séries Existimos tranquilamente O suporte é muito bom Quando eu fui instalar essa lista IPTV na minha TV Eu não sabia Chamei o suporte O suporte foi muito gente boa Me atendeu corretamente Respondeu rapidamente Então eu gostei bastante aí Dessa lista de IPTV, pessoal Então por isso, pessoal Que eu vou estar recomendando pra vocês Eu vou estar deixando aqui embaixo Na descrição Também no comentário Também no comentário fixando aqui embaixo Pra vocês Ficar fácil de acessar aí Essa lista de IPTV, tá bom? Outra coisa, galera Se você É É Teve problema, né? Com as outras IPTV de travamento Tudo mais Essa não tem travamento, tá? Você assiste seu jogo ao vivo ali Tranquilamente O sistema não cai Então é muito boa realmente Outra coisa também interessante, pessoal É a questão da mensalidade Como eu já falei pra vocês Você paga uma única vez Não tem a mensalidade Você tem que prestar atenção Na hora que você for comprar a sua Devido os sites falsificados, tá? Tem pessoas falsificando aí O site verdadeiro dessa IPTV Porque ela tá muito famosa Tá vendendo bastante O pessoal tá Tá fazendo bastante marketing pra ela Então tá tendo bastante problemas Com falsificação Eu vi no reclame aqui Algumas reclamações De pessoal falando lá Que caíram em golpe Que não sei o que Compraram errado Então toma cuidado com isso aí, pessoal Não comprem site falsificado Não comprem em qualquer lugar por aí Compre apenas no site oficial Que eu vou deixar aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado aqui embaixo É o único site verdadeiro O único site que não vai te dar problema, tá bom? Então recomendo demais pra vocês Porque ela é muito boa Realmente funciona Realmente tem todos os conteúdos lá Que você precisa Que você quer assistir E não trava, tá bom? Vou deixar o link dela aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado aqui embaixo Tamo junto aí